Olá, hoje vamos conhecer a creche São Francisco de Assis, que há 42 anos atende crianças com até 6 anos de idade. Aqui o trabalho é desenvolvido de forma humanizada, com um olhar de cuidado para as crianças e seus familiares. Ponto Org está começando! A unidade educativa surgiu com o objetivo de prestar um trabalho assistencial na comunidade. A inauguração foi em 1981. A ação desenvolveu um atendimento junto às famílias menos favorecidas da comunidade da Serrinha e segue firme no propósito até hoje. Em 1980, nós tínhamos um grupo de Cursilho da Cristandade aqui na Paróquia da Trindade. E nós tínhamos umas 12 pessoas reunidas no grupo. Nos reuníamos todas as quartas-feiras na paróquia. E dali, nós chegamos à conclusão que fé sem obra é morta. Então, nós precisamos fazer um trabalho diretamente com a comunidade. Então, a gente sabia dos anseios da comunidade de ter onde deixar seu filho para elas poderem trabalhar. E nós compramos a ideia das mães da comunidade e fomos sabedores que o Conselho Social, eles tinham feito esse levantamento e que realmente o primeiro anseio era ter uma creche. Nós fomos até os conselhos sociais e a gente trouxe, então, de lá, inclusive a percentagem das pessoas, das mães que queriam trabalhar e não tinham de deixar seu filho. Então, o grupo todo de 12 pessoas reunidas, saímos a campo para buscar como construir. Toda a comunidade colaborou, cada um com aquilo que pudesse dar. Se a gente reformou a casa e no dia 9 de novembro de 1981, a creche São Francisco foi realmente inaugurada com 30 crianças. A paróquia Santíssima Trindade, já dirigida pelos freios há mais de 60 anos, tem essa experiência de uma vivência prática, da experiência da fé na prática do chão da vida, que nós chamamos de a manifestação sociocomunitária da fé cristã. E como igreja que somos, igreja de Cristo, o nosso olhar é para aqueles que mais necessitam. E foi justamente com esse olhar que os freios incentivaram, apoiaram as ideias na época revolucionárias de assistência social e também de contribuição na construção da dignidade das pessoas. E aí os freios apoiam a criação desta creche, há 42 anos atrás, e não para por aí. Sara foi aluna da creche e hoje tem o segundo filho matriculado aqui. Alan adora o ambiente e se sente muito feliz. Desde a porta da entrada, já para mim, tudo parece que eu estou vivendo isso de novo. Vim aqui, senti o cheirinho da comida, da canja que eu já comi. E para mim é bem gratificante. Eu tive um filho, já que frequentou aqui, ele entrou em 2013. Hoje ele já está com 11 anos e hoje eu tenho mais um filho que está frequentando a mesma creche. Então, para mim, eu sei que eles estão sendo muito bem cuidados. Eu tenho a maior certeza de que eu posso sair trabalhar tranquila, que eu sei que eu vou buscar ele aqui. Ele vai estar bem, ele vai estar bem alimentado. Ele vai chegar em casa querendo me contar mil e uma coisas que fez, que brincou no parque, que se divertiu, que aprendeu uma música. Então, eu fico muito tranquila em sair daqui e saber que eu vou voltar e vou buscar meu filho totalmente bem. Cheio de histórias para contar, querendo voltar para a creche, que isso é o mais importante para mim. Meu filho chegar em casa e querer voltar para a creche. O meu filho de 18 anos, hoje, ele passou por aqui, ele entrou em 2008 e ficou até os 6 anos. O desenvolvimento dele foi muito bom. A gente veio de fora, foi uma acolhida e uma socialização maravilhosa para ele. Agora, ele com 18 anos, aí eu tive a minha filha, que agora está com 4. Ela está aqui na creche desde os 6 meses e o desenvolvimento dela foi muito bom. Ela aprendeu a falar até o sotaque daqui de Florianópolis pela convivência das professoras. Ela adora vir para a creche e também porque ajuda nós, mães, com a nossa independência para trabalhar, porque a gente trabalha tranquilo, porque sabe que eles estão bem. E é muito bom saber que os filhos da gente estão bem, que eles comem bem. Então, a gente trabalha com mais tranquilidade para poder também, em casa, dar uma vida melhor para eles. Crianças de até 6 anos são atendidas em tempo integral. A alimentação é balanceada e todos adoram. Na hora do almoço, é tudo organizado, com estímulo para que eles já possam se servir e comer sozinhos. A creche também tem um parquinho que faz sucesso. Na sala de aula, atenção, desenvolvimento e apoio pedagógico. O planejamento pedagógico aqui na creche é pensado, reformulado a cada ano. A Alana vai explicar para a gente como é que funciona. Sim, todo ano a gente inicia então a nossa ação com uma semana pedagógica, trabalhando com as professoras, estudando, planejando todo esse ano, o decorrente ano. A gente trabalha pensando principalmente na vivência da infância das crianças, que eles possam viver esse tempo que é só delas, brincar principalmente, interagir, se divertir uns com os outros e aprendendo. A gente trabalha uma pedagogia de projetos, então cada grupo escolhe junto com as crianças e a partir delas um projeto a ser trabalhado anualmente. E assim a gente vai caminhando. Temos também um projeto coletivo de meio ambiente, então tem um trabalho bem forte nessa área também que acontece na creche durante o ano. Como é que está o projeto do meio ambiente? E a importância também, né Alana, de criar essa consciência nessa idade que eles têm hoje, né? Isso, esse projeto vai de vento em polpa. Ele já é um projeto permanente da creche há alguns anos. E a gente trabalha com as crianças a questão da reciclagem, do cuidado com a natureza, com a comunidade toda, né? Envolvendo a comunidade, então a gente é ponto de coleta de pilha usada, de óleo de cozinha e também de lacre de garrafa, né? E toda a comunidade ajuda. Os materiais reciclados, né? A gente trabalha muito, é o nosso uso principal na creche. Outro benefício da creche é proporcionar oportunidades para que as mães ingressem no mercado de trabalho. Cerca de 2.300 crianças já passaram aqui pela creche nesses 40 anos. Elô, quanta história vivenciada, histórias de sucesso, histórias não tão felizes. Conta pra gente um pouquinho desse resumo, assim. Falar dessas vitórias e dessas percas é, assim, uma alegria muito grande. O coração da gente fica, parece que fica saltitando, porque nessas vitórias nós temos crianças que passaram por aqui, são advogadas, psicólogas, pedagoga e eles estão, assim, brilhantes na sua vida, né? As percas acontecem. E agora eu quero falar também de um momento muito especial aqui na creche, que é o momento da chegada dessas crianças com os familiares, é um momento de acolhimento, como é que é? É, é um momento muito tranquilo, muito feliz, muito bonito. Eles são recebidos, a começar, com música. São recebidos um a um na porta, dizendo bom dia pra eles, seja bem-vindo, e para as mães também. Na hora que, são 115 crianças que a gente faz isso. São 100 mães que voltam por ali, dizem tchau, e a gente diz bom trabalho, que Deus abençoe. E elas saem muito felizes. Isso todos os dias, né, Elô? Todos os dias, sem exceção. A nossa acolhida é diariamente. A felicidade deles, pra virem pra creche, é permanente e a nossa também pra receber eles. Uma atitude dessa reflete muito o trabalho, o propósito, né, que existe aqui, que não é só acolher a criança, mas acolher a família. É um trabalho bem integral, né? Exatamente. As famílias são muito parceiras da Cresce São Francisco, e nós, eu e a coordenadora pedagógica, parceiras das mães. Muitas mães que chegam chorando de manhã, precisam conversar, um ombro amigo, é o nosso ombro que elas vão encontrar pra falar de suas dificuldades que passaram durante a noite, durante o dia. E a gente só escuta. Às vezes, o que a gente faz é dar um abraço. E elas dizem, como foi bom falar com você. Não falei nada, só ouvi e abracei. Isso é muito importante. Inclusive, vocês dão oportunidades pra essas mães. Fala um pouquinho sobre isso. Essa oportunidade é muito linda. Elas gostam tanto da Cresce, que elas sentem vontade de vir trabalhar aqui. Aí, o que elas perguntam pra gente? Elô, o que eu devo fazer pra vir trabalhar aqui? Aí eu digo, querida, estudar. Você precisa estudar, fazer magistério, fazer pedagogia, trazer o currículo e vir pra Cresce. E, olha, temos, acho que cinco profissionais que são da comunidade, que partiram assim, saindo, estudando, se formando e vindo trabalhar na Cresce São Francisco. Então, a Cresce dá oportunidade para todas as crianças e para a família também. Ações como essa, Elô, são muito motivadoras e devem te dar ainda mais ânimo pra seguir em frente com o trabalho, né? Muito, muito, muito ânimo. Quando a gente vê a mãe empregada, a mãe estudando, a mãe saindo, ó, tô indo pro colégio, ó, a minha formatura vai ser agora. Isso, pra nós, é um motivo de muita, muita alegria. Isso, é essa história de eu ser voluntária e, desde cedo, eu trouxe dos meus pais. Eles sempre foram atuantes na igreja e sempre eram voluntários, voluntários, mas que foi o momento em que eu comecei a ser voluntária aqui da Cresce. A Cresce já faz parte da minha semana, da minha semana, porque tá dentro do coração da gente. Hoje conhecemos na prática os resultados da construção da fé social, que impacta positivamente nas comunidades onde as ações são realizadas. A Cresce leva o nome de São Francisco de Assis e pratica um dos ensinamentos do santo, que é amar a tudo que Deus criou. São projetos que vêm respondendo desafios e apontando novos desafios. Hoje, a Paróquia Santíssima Trindade, através da ação social Trindade, nós atendemos 25 projetos sociais, onde alguns são grandes, como esse, são hoje mais de 400 crianças, quase 500 com o projeto Crescer com Amor, no Morro do Quilombo. São quase 500 crianças atendidas pela ação social da Paróquia Santíssima Trindade, em parceria com a Prefeitura Municipal aqui do nosso município. Então, isso revela para o mundo que, como igreja, nós queremos estar comprometidos e inseridos na vida do povo. O ponto org termina aqui e até o próximo programa.